Broly, foi você o culpado de tudo isso? Agora é o seu fim. Você deverá pagar pelos seus pecados e eu vou lhe punir. Meu Deus, é muito forte. Ai meu Deus, não deu efeito. Cacaroto, você é muito fraco. Ai meu Deus. Ai velho, idiota. Came,ame,ame. Muito fraco ainda, Cacaroto. Pensei que estava mais forte, mas me enganei. Que explosão mais forte. Acho que não vou aguentar. Eu vou fugir. Tchim,tchim. Tchim,tchim. Ai,eu só fui por poucos. Cadê o Cacaroto? Cacaroto, filho da puta. Cacaroto, filho da puta. Eu, 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 eu. Eu vou lhe matar, demoninho idiota. Eu lhe te matar, Sayajin escroto. Agora, você despertou o poderoso Benji. É o seu fim. Morra, idiota.